Agora, seu Elias, vamos aqui para o Plasma, porque a Flávia está lá na Festa do Peixe e agora é a vez dela de trazer informações para a gente. Flávia, com você. Olá, para você ligado aqui no Balanço Geral, a safra da Tainha este ano começou polêmica, sem as licenças, depois de uma briga judicial, os pescadores, os armadores, a indústria, eles têm muito o que comemorar e é por isso que está acontecendo essa festa maravilhosa hoje aqui na cidade de Itajaí, na nossa cidade. Aqui ao meu lado está o prefeito. Prefeito, primeiro a gente teve a negativa que a festa não ia acontecer porque as notícias não eram boas. Depois vieram notícias maravilhosas e a festa está aqui hoje para homenagear quem trabalha nesse setor que é um dos mais importantes aqui de Itajaí. Com certeza, um dos principais setores da nossa economia de Itajaí, da região de Santa Catarina, que é a pesca. Tradicionalmente, no mês de junho, aniversário de Itajaí, nós fazemos a Festa da Tainha. Esse ano, pela proibição, não pôde acontecer e também em solidariedade aos pescadores, a todos os empresários do setor, nós decidimos, pela municipalidade, suspender a festa. Mas depois, com toda essa luta do setor, da Secretaria Nacional da Pesca, do nosso Sindipe Citra Pesca, que junta o setor patronal e o setor dos trabalhadores, tivemos essa vitória importante, embora parcial, da volta da pesca da Tainha. Então, estamos hoje aqui comemorando essa vitória e, ao mesmo tempo, homenageando a pesca, homenageando os pescadores, homenageando a todos os empresários do setor e homenageando a nossa Secretaria Nacional de Pesca também, por toda a luta que tem tido nesse setor. E depois dessa luta, as embarcações saíram depois do prazo para pescar, mas mesmo assim, as embarcações conseguiram bater as metas e por isso que está todo mundo hoje aqui reunido nessa festa com a presença do Ministro Nacional da Pesca, Jorge Seife Júnior, que fez um anúncio agora há pouco, dizendo que Itajaí terá o primeiro escritório da Secretaria Nacional da Pesca fora de Brasília e no discurso secretário. O senhor falou, é mais pescador, é mais indústria, é mais armador, foi aplaudido e é isso que eu quero que o senhor explique para o nosso telespectador agora. Boa tarde a todos, estamos muito felizes por estar participando dessa festa maravilhosa que foi uma luta, uma vitória do setor. E, capital nacional da pesca, o lema do nosso governo, do nosso presidente Jair Bolsonaro é menos Brasília e mais Brasil. Então, a capital nacional da pesca, com mais de 700 embarcações, com mais de 40 indústrias e com comunidades aqui em volta, tanto pescador artesanal, pescador profissional, indústrias, então nós precisamos dar esse suporte para a nossa comunidade. Então, firmamos aí um pacto, um acordo de cooperação com o prefeito Valnei Morastoni, onde a Secretaria colabora com um pedaço, a prefeitura colabora com outro e a comunidade, o setor pesqueiro sai vitorioso, sai ganhando uma estrutura próxima, sem ter que viajar, sem ter que perder seu dia, às vezes para entregar apenas um papel. Então, estamos muito felizes por estar participando desse momento. Obrigada pela participação, uma ótima festa para o secretário, uma ótima festa para o prefeito, é menos burocracia e a população sai ganhando. Volto com você no estúdio, Bruna. Está certo, com certeza, uma briga de todos nós. Obrigada aí ao prefeito, ao nosso secretário e pelas notícias tão boas que a gente vem recebendo aqui com relação à pesca e que é uma luta muito antiga. Então, quanto mais for conquistado, melhor.